Olá pessoal, hoje trouxe um vídeo para vocês para mostrar o problema que vinha acontecendo com a minha geladeira. É uma Foss Free Brastemp. Então, a água que deveria ser jogada lá atrás para o reservatório através de um caninho, não estava. Estava vindo tudo aqui para a parte da frente, aqui na parte de baixo. E para que não encharcasse demais, molhasse demais, eu coloquei um vasilhame onde a água primilhava por aqui, descia e ficava primilhando aqui. Então, o que eu fiz para resolver esse problema? Simplesmente, eu desliguei a geladeira por 24 horas e aí, o que aconteceu? A água que estava retida naquele caninho, que leva lá para o reservatório, descongelou e automaticamente veio para cá para o reservatório, normalmente, voltando a funcionar. Limpando todo o caninho, se tivesse alguma sujeirinha também veio junto e ficou normal. Agora está trabalhando normal, ficou boa, ficou uma maravilha. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, se inscreva no meu canal, porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado e até lá! E aí E aí